Instrução Normativa Conjunta MP barra CGU nº 01, de 2016 Dispõe sobre Controle aos Internos, Gestão de Riscos e Governança no âmbito do Poder Executivo Federal O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Controladoria Geral da União, no uso das atribuições que lhes conferem respectivamente, o inciso x do artigo 1º do anexo 1º do Decreto no 8.578, de 26 de novembro de 2015, e o parágrafo 2º do artigo 1º do anexo 1º do Decreto no 8.109, de 17 de setembro de 2013, resolvem Artigo 1º. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, Aos controles internos, e a governança CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SEÇÃO I. DOS CONCEITOS Artigo 2º. Para fins desta instrução normativa, considera-se Inciso 1º. A Contability, conjunto de procedimentos adotados pelas organizações públicas e pelos indivíduos que as integram que evidenciam sua responsabilidade por decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o desempenho das organizações. Inciso 2º. Apetite a risco, nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. Inciso 3º. Auditoria interna, atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança. As auditorias internas no âmbito da administração pública se constituem na 3ª linha ou camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão. 1ª linha ou camada de defesa, executada por todos os níveis de gestão dentro da organização, e da supervisão dos controles internos. 2ª linha ou camada de defesa, executada por instâncias específicas, como comitês de risco e controles internos. Compete às auditorias internas oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas, destinadas ao aprimoramento dos controles internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes mitiguem os principais riscos de que os órgãos e entidades não alcancem seus objetivos. Inciso 4º. Componentes dos controles internos da gestão, são ambiente de controle interno da entidade, avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação e comunicação e o monitoramento. Inciso 5º. Controles internos da gestão, conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados. A Línea A. Execução ordenada, ética, econômica, reeficiente e eficaz das operações. A Línea B. Cumprimento das obrigações de accountability. A Línea C. Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, é A Línea D. Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, maus e danos. O estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, reeficiente, efetiva e econômica. Inciso VI. Fraude, quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança. Estes atos não implicam o uso de ameaça de violência ou de força física. Inciso VII. Gerenciamento de riscos, processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Inciso VIII. Governança, combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos. Inciso IX. Governança no setor público, compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Inciso X. Incerteza, incapacidade de saber com antecedência a real probabilidade ou impacto de eventos futuros. Inciso XI. Mensuração de risco, significa estimar a importância de um risco e calcular a probabilidade e o impacto de um risco. Inciso XII. Política de gestão de riscos, declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à gestão de riscos. Inciso XIII. Risco, possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. Inciso XIII. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade. Inciso XIV. Risco inerente, risco em que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Inciso XV. Risco residual, risco em que uma organização está exposta após a implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco, é. Inciso XVI. Sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, de execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização, e tendo como órgão central a controlador e a geral da União. Não se confunde com os controles internos da gestão, de responsabilidade de cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal.